O que é pra fazer? É pra cada um defender o seu time. Mas eu não tenho nenhum time. Meu time foi poucas pessoas, então teve que ser cancelado e ficado só o time das três. Bem, eu acho que devia perder todas elas pra fazer companhia pra mim, sabe? Nenhuma delas ganhar pra ser unidas, já que a gente é muita amiga, né? O meu time, além de ser o mais safado do grupo, ele é muito inteligente e eu acho que vai vencer esses 10 enigmas, porque a gente é superior a todas elas. E é isso que eu acho, é isso que eu penso. É aquele ditado, olheu, olheu lá, os haters vão ganhar. E a gente vai ganhar mesmo porque o glória é meu Jesus, pois é divino de louvor. É isso. Bem, o time que eu não suporto é o da área. Ela não pode vencer de nenhum jeito, porque eles ficam mandando recadinho, abusando do meu corpo, abusando do meu pessoal e não vão vencer. Porque eles se acham superiores a todo mundo, mas desculpa, eles são só pequenos anões, pequenas crianças, pequenos tudo. Mas a gente vai vencer esses 10 enigmas, tá bom? Aham. É isso. Ah, tá. Agora é minha vez. A gente vai vencer esse enigma, porque a gente... Eu vou vencer, né? Porque a gente é unida, a gente é forte, tá cruzando os dedos pra bater na cara da Hanna. Porque o time da Hanna, esse bando de jabulani, fica mandando recadinho pra gente, chamando a gente de anã, malandramente, a área inocente, vai atolar não sei lá da onde. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa rivalidade, mas... Olha, eu não tenho time nenhum. Por que eu não tenho time nenhum? Eu também queria ter um time nenhum pra fazer esse negócio, brigar com alguém também, uai, eu queria. Bem, hoje vai ocorrer uma coisa épica, né? Eu espero que meu time vença. Por quê? Se eles não vencerem, eu nem sei o que eu vou fazer, eu vou matar todos eles. Bem, o que eu falo é... Enterra essas piranhas na areia, deixa todas bem entoladinhas. Time vença, por favor. Eu sou nervosa e louca. Ela se juntaram para derrubar geral, já vieram na maldade, mostrando o bumbum do Mauai. Ela vai além, vai além, ao extremo, hein? Ela vai além. Ela é feliz, ela é bandida, ela é feliz, ela é bandida, pode pegar descendo. Já nasci no salto 15, sambando na vimeira. Já nasci no salto 15, sambando na vimeira. Hoje vai akhir-frangem até hoje,